Boa tarde, camaradas e amigos. Nos últimos anos, termos como Indústria 4.0 ou 4ª Revolução Industrial têm entrado em força na comunicação social, nos documentos de política económica e nas universidades e com eles termos como inteligência artificial, nanotecnologia, a internet das coisas, a impressão 3D, a robótica e a automação. Chegam-nos ainda a um vasto conjunto de estrangeirismos relativos a novas formas de organização empresarial como o crowdsourcing, cloud sourcing, sharing economy, workforce on demand, human cloud, playboard, etc, 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 ou aliás como a indústria colaborativa, como o Agostino falou de forma mais simpática. Que, resumindo, são plataformas online de gestão e monitorização do trabalho dos trabalhadores recorrendo a formas de precariedade sem precedentes. A Uber é, em Portugal, o exemplo com maior impacto, mas são já várias as plataformas do género a abranger diversos setores profissionais. Veja-se a Amazon Mechanical Turk, a Praça de Jornos dos Tempos Modernos, onde os patrões apresentam as suas necessidades e os trabalhadores, informáticos, escritores, músicos, respondem à tarefa, a TaskRabbit, através da qual, à distância de um clique, temos canalizadores, eletricistas, empregados de limpezas. Também para tarefas de informáticos, programadores, artistas e criativos, existe aí o lance em que as empresas só têm que pagar pela proposta que o melhor lhes serve. Estas plataformas, vestidas com o manto da modernidade, têm em comum o desprezo pelos direitos laborais, pelo pagamento do salário mínimo, pelo pagamento de impostos e demais obrigações legais e fiscais, pela garantia de segurança e saúde no trabalho, etc. Mas voltemos um pouco atrás às novas tendências do desenvolvimento tecnológico, quer no plano dos bens de consumo, quer aplicados ao processo produtivo. No topo da lista, encontra-se o desenvolvimento da internet das coisas, isto é, a interconexão entre as máquinas, quer as que temos em nossas casas, como as que constituem equipamentos produtivos, por via de complexas redes de dados e sensores. Depois, o aumento da capacidade de aprendizagem da máquina, por exemplo, relativamente a padrões de consumo, através do nosso histórico de pesquisas online. O tratamento maciça as quantidades de dados, a automação da produção e a substituição de trabalhadores e a utilização das supermencionadas plataformas digitais, também para substituir a contratação de trabalhadores, são outras as principais tendências. Ao processo de implementação destas novas tendências no processo produtivo-industrial, o capital se chamou de 4ª Revolução Industrial. O capital chama então de 4ª Revolução Industrial a atual tendência de crescente automação do processo produtivo, que alia a nanotecnologia, a bioengenharia e a tecnologia de informação. Outros traços centrais passam pela inteligência artificial, a robótica, a computação em nuvem e os sistemas ciberfísicos, que são, no fundo, máquinas que conseguem comunicar entre si, dispensando a intervenção humana e que são parte integrante do projeto de alta tecnologia Indústria 4.0, desenvolvido pelo governo alemão e que tem sido importado por um vasto conjunto de países, inclusivamente Portugal. Há estimativas de que a indústria 4.0 atinja ganhos de eficiência de 6% a 8% ao ano e que uma das maiores multinacionais em tecnologia, a Cisco, estima que os ganhos atinjam lucros superiores a 1.5 mil bilhões de dólares por via do que chamam redução do desperdício conseguido através da comunicação direta entre máquinas no sistema produtivo. É, porém, claro que os novos avanços tecnológicos aplicados ao processo produtivo, nomeadamente a redução da intervenção humana, não constituem uma alteração profunda do modo de produção industrial e recordemos-nos do movimento de destruição das máquinas para os trabalhadores no início do século XIX, por considerarem que eram as máquinas que lhes retiravam o trabalho e os condenavam à miséria, mas acentua o seu caráter explorador do sistema capitalista. Pilares fundamentais desta pertença nova revolução industrial, como a robótica e a comunicação entre máquinas, não são especialmente novas e a sua limitada utilização no processo produtivo, essa sim constituindo uma novidade, não está a acontecer ao ritmo anunciado e mesmo no seio das instituições ao serviço do capital a questão não é consensual. Em qualquer dos casos, e independentemente da designação que lhe dermos, é verdade que há avanços tecnológicos a operarem-se a grande velocidade e com impactos significativos na organização do trabalho, quer aos dias de hoje e sobretudo num futuro próximo. A questão central, de agora e desde a revolução industrial, é sim a apropriação dos ganhos do desenvolvimento tecnológico pelo capital. Os últimos anos têm, aliás, sido profícuos na recuperação da cota parte do valor acrescentado que remunera o capital e em vários países essa cota parte é hoje só comparável com níveis do início do século XX. A intensificação da implementação de novas tecnologias na produção e a intensificação da exploração dos trabalhadores pelo capital vieram procurar dar resposta à estagnação económica de décadas nos países capitalistas e a decorrente baixa da taxa de lucro durante o final da década de 70 e o início dos anos 80. A apropriação capitalista dos monumentais avanços tecnológicos alcançados recentemente, nomeadamente através de patentes e da propriedade intelectual, tem-se refletido desde logo em bloqueios na transferência e na disseminação do conhecimento, contribuindo para a manutenção de um crescimento económico anémico. O futuro do trabalho, no quadro da implementação dos avanços tecnológicos no modo de produção capitalista, tem sido uma questão levantada em vários debates, iniciativas e fóruns. De facto, o capital espera que os potenciais mil bilhões de ganhos com a tecnologia sejam em grande parte conseguidos às custas dos postos de trabalho de milhões e milhões de trabalhadores em todo o mundo. É aliás consensual entre as instituições ao serviço de capital que, mesmo nos cenários mais otimistas de criação de emprego na área tecnológica, a perda de postos de trabalho será francamente superior. Há estudos que apontam para o desaparecimento de quase 50% das ocupações, num total de 700, existentes atualmente nos Estados Unidos e o desaparecimento de 45% a 60% das profissões nos países do sul da Europa. E não só ocupações associadas a menores qualificações, mas também ocupações que exijam elevadas qualificações, passando processos sofisticados de análise a serem desenvolvidos por avançados e complexos algoritmos matemáticos. O desemprego em massa é apresentado como uma inevitabilidade e remetido para um nível secundário pelas principais instituições. Veja-se, por exemplo, que no documento da Comissão Europeia para o Mercado Único Digital, a situação do emprego e dos trabalhadores é simplesmente ignorada. Camaradas, tal como no passado, o problema não passa pelo avanço tecnológico, mas pela anarquia com que o capital o implementa, procurando ganhos de eficiência imediatos e lucros elevados, reduzindo o número de trabalhadores pela sua substituição por máquinas e espremendo as remunerações dos que continuam empregados. As promessas de que o avanço tecnológico permitiria reduzir as desigualdades, aumentar salários e reduzir os horários de trabalho, são esmagados pela realidade. Nos últimos 20 anos, a cota parte do rendimento nacional que fica com os trabalhadores tem se reduzido continuamente e a concentração da riqueza mundial em cada vez menos mãos é visível de ano para ano. Dados recentes apontam para que 62 indivíduos detenham mais ativos do que 3.6 mil milhões de pessoas mais pobres. No que toca ao tempo de trabalho, o que se observa é não só o alargamento do horário normal de trabalho, mas também a exigência de disponibilidade de 24 horas por dia e de flexibilidade no horário, em desrespeito pelo direito da conciliação com a vida pessoal e familiar. Mas a apropriação privada dos ganhos provenientes da tecnologia tem também atrasado a erradicação de doenças e o aumento da esperança em média de vida abrandou substancialmente. A investigação na área da saúde está altamente concentrada em grandes multinacionais privadas ou instituições diretamente financiadas pelas mesmas multinacionais com interesses opostos aos das populações. A redução até quase ao desaparecimento da investigação fundamental que abrange áreas tão vastas como a matemática, a economia, a história, a literatura e todas as áreas não aplicadas é outra das faces visíveis da apropriação capitalista. Na sua fúria por vantagens competitivas que garantam máximas taxas de lucro, as empresas redirecionaram o investimento público e privado para a investigação aplicada em áreas rapidamente lucrativas. Basta, por exemplo, consultar os programas operacionais, os programas europeus com financiamento para perceber que a orientação é clara. O financiamento da investigação científica deverá ser concentrado em projetos com grande potencial de gerarem rendimentos de propriedade intelectual e estretamente ligados ao interesse privado. E aqui reside uma das grandes contradições do nosso tempo. Engels escrevia que a inteligência humana como resultado da matéria altamente organizada. Os avanços tecnológicos e científicos no último século testemunham, de facto, a capacidade humana de criar conhecimento libertador capaz de resolver necessidades básicas e dar resposta a carências e problemas fundamentais com que a humanidade ainda se depara, sempre que a ordem política e social convergiu para esse objetivo. Não obstante, acrescente a apropriação privada dos resultados do conhecimento científico no contexto da hegemonia da ordem capitalista, vem restringindo progressivamente o caráter social e universal dos seus resultados. Colocar a ciência e o desenvolvimento tecnológico ao serviço do povo e dos trabalhadores é, pois, iniciociável da luta pela emancipação do homem e o fim da exploração capitalista. Obrigada.